Olá, galerinha! A aula de matemática de hoje, aula de terça-feira, e hoje a gente vai ver um assunto que vocês estão vendo na TV, mas eu quero que a gente aprofunde para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai fazer algo diferente. Nós iremos ver como funciona a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Vamos ver uns exemplos e a atividade será, vocês vão me dizer qual questão eu respondi errada, tá bom? Então, prestem atenção, peguem o caderno, para na hora que vocês perceberem, vocês já anotarem e me enviar, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que funciona essa partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Aqui eu trouxe um exemplo, tá bom? A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Qual a idade do pai, pai, sabendo que juntos eles têm 60 anos? Então, problemas desse tipo são justamente esses problemas desse assunto que a gente tá vendo. Como é que a gente resolve estes problemas? Ó, a idade de um pai é o triplo da idade do seu filho. Eu sei quanto é a idade do pai? Não. Mas eu sei que ela é três vezes a idade do filho. Então, eu vou chamar a idade do filho de x, certo? Então, a idade do pai vai ser o triplo, vai ser 3x, certo? Vou botar a idade do pai vai ser 3x e a idade do filho vai ser x. Qual é a outra informação que a gente tem? A gente sabe que essas duas idades juntas têm 60 anos. Isso significa que 3x, que eu não sei quanto é, mais x, que eu não sei quanto é, é igual a 60. Ah, professora, mas você tá usando um x, que a gente não sabe o que é. Não, x eu estou substituindo um número, tá bom? Um número que a gente não conhece, mas vai descobrir agora. A partir daí eu encontrei uma igualdade, não foi? Uma igualdade, aqui o sinal de igual. Pra eu mantê-la verdadeira, este lado tem que ser a mesma coisa deste, certo? Se eu tenho 3x e vou juntar com 1x, eu vou ter no final da história 4x, não é? Eu já tenho 3x. Aumentei 1x, eu vou ter 4x. 4x vai ser igual a 60, certo? Então, se eu tenho 4x que juntos dão 60, é porque se eu dividir por 4 aqui deste lado e dividir por 4 do outro, eu vou encontrar o valor de x, não é? Eu sei que 4x juntos dão 60, certo? Então, 1x vai ser 60 dividido para 4. 1x vai ser igual a 15, tá bom? Então, isso significa que o filho tem 15, ó. Aqui é a idade do filho, tá bom? E o pai vai ser 3x, então vai ser 3x 15, que é a idade do filho. O pai vai ter 45 anos, que é a letra A, tá bom? Então, quando eu não sei alguma coisa quanto vale, eu chamo ela de x, beleza? Vou substituindo em uma igualdade, é como se fosse uma balança. E a partir daí eu descubro esse valor que eu não sei qual é, fazendo o cálculo com os números que eu tenho, tá bom? Então, vamos ver aqui a próxima questão. Três filhos recebem mesada. O mais velho, ó, vamos prestar atenção aqui. O mais velho recebe o dobro do que o segundo, certo? O segundo recebe o dobro do que o mais moço recebe. Ou seja, o segundo recebe o dobro do que o mais novo recebe. Então, eu vou dizer que o mais novo, ele recebe x, certo? O do meio, o segundo, ele recebe o dobro, ele recebe 2x. O mais velho recebe o dobro do segundo. Então, ele vai receber duas vezes 2x, não é? Este recebe o dobro deste e este recebe o dobro deste. Tudo bem, eu sei que o total da mesada dá 70 reais. Então, se eu somar a do mais novo, mais a do segundo, mais a do mais velho, eu vou ter um total de 70 reais, certo? Então, eu vou resolver. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntando os valores. x mais 2x dá quanto x? Dá 3x, certo? Mais 2 vezes 2x dá 4x, não é? Aqui dá 4x. Isso tudo é igual a 70. Ou seja, 3 vezes a mesada do mais novo, que é o x, mas 4 vezes a mesada do mais novo vão dar 7 vezes a mesada do mais novo. 7 vezes x é igual a 70. Então, se eu tenho 7 vezes algo dá 70, é porque esse meu algo é... Que número é que multiplicado por 7 dá 70? É o 10. Por quê? Porque 7 vezes 10 dá 70, tá bom? Então, quanto é que recebe o mais novo, o mais moço? Ele recebe 10 reais, tá bom? Estou fazendo como vocês viram na TV, certo? Vamos para a próxima. O dobro de um número... O dobro de um número, que é o dobro, é duas vezes. Mais o seu triplo é igual a 50. Então, eu sei quem é esse número? Não, vou chamar ele de x. Está aqui o número. O dobro dele é duas vezes ele, não é? Mais o seu triplo. Então, eu vou adicionar o triplo. O que é o triplo? É três vezes... Três vezes este número. Eu obtenho que resultado? 50. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar... Ah, professora, eu não estou entendendo como é que junta. Se eu tenho... Eu estou dizendo que eu tenho 2x. Eu tenho duas bonecas, por exemplo. E eu junto com três bonecas, eu vou ter um total de cinco bonecas, não é? É como se eu tivesse aqui, ó. 2x é o quê? É x mais x. Aí, eu tenho um mais. 3x é o quê? É x mais x mais x. Tá bom? Isso tudo dá 50. Certo? Ou seja, 5x é igual a 50. Como é que eu encontro o valor desses 50? Como é que eu encontro o valor desses x? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1x, né? E 50 dividido por 5 dá 10. Então, o número que eu estou procurando é o 10. Tá bom? Se eu estou dizendo que 5 bonecas custam 50 reais, um exemplo. As 5 bonecas custam 50 reais, eu vou dividir os 50 reais pelas 5 bonecas. E vou encontrar o valor de 1 boneca. Tá bom? O dobro de um número aumentado de 15 é igual a 49. Vamos de novo. O dobro de um número. O dobro de um número, o número eu não sei quem é, eu chamo ele de x. O dobro dele eu vou chamar de 2x. Aumentado de 15 vai ser mais 15, não é? E agora, o que eu vou fazer? Um número adicionado 15 dá 49. Vocês lembram que toda igualdade é uma balança, certo? É uma balança. Aqui um lado, aqui o outro. O que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro, não é? Se eu vou tirar 15 que tem ali, eu tenho que tirar 15 daqui também, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ficar só o 2x e lá eu vou ter 49 menos 15, que vai ficar... Quanto vai ficar? Vai ficar 32, certo? Então, 2x é igual a 32. Isso quer dizer que dois números juntos, o resultado, quando eu junto eles, é 32. Então, esse número que eu estou duplicando ele, né? Que eu estou somando ele duas vezes, é o número que eu encontro quando eu divido 32 por 2, não é? 32 dividido por 2 é igual a 16, certo? Então, o número que eu estou falando, ao qual eu disse que o dobro dele aumentado 15 dá 49, é o 16, tá bom? Então, repetindo. Quando eu tenho problemas desse tipo, eu chamo esse número que eu não conheço de x, monto a minha igualdade e vou resolvendo até eu deixar o x sozinho no lado da balança, tá bom? Então, quero saber qual questão eu errei, quero saber por quê e até a próxima aula. Tchau, tchau.